Março de 2020, o mundo parou. Foi o momento em que o mundo sofreu um duro e mortal ataque. Um ataque viral. Países, economia, bolsa de valores, empresas, escolas, hospitais, universidades, igrejas, shoppings, estádios, creches, o comércio, tudo parou. E os cemitérios passaram a ser os lugares mais visitados. Isolamento social, lockdown, portas fechadas, máscaras, distanciamento, medo. Um inimigo invisível entrou e ceifou milhares de vidas. A terra passou a pedir socorro. Vidas e hábitos mudados para sempre. Também o nosso mundo mudou. O grupo de homens da comunidade evangélica São João de Pelotas, que há décadas se reúne nas madrugadas de sábado para comunhão, conversa, café, reflexão, meditação, aprofundamento espiritual, parou. Os encontros, os papos, os cafés, os retiros e os passeios deixaram de existir. Afinal, é tempo de pandemia. Hoje é 29 de maio de 2021. 448 dias, 64 semanas que nos separam do último encontro presencial do grupo de homens da comunidade evangélica São João de Pelotas. Desde que começou a pandemia em 2020, tudo parou. E na manhã de hoje, 6 horas e 15 minutos, começamos a nos rever, a nos reencontrar. Um dia histórico. E na manhã de hoje, 6 horas e 15 minutos, começamos a nos ver, 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 a nos ver. E na manhã de hoje, 6 horas e 15 minutos, começamos a nos ver, 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 a nos Amém. Bom dia para nós. Nós sejamos bem-vindos. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. E o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Em João 13, Jesus nos mostra que a irmã, a partir do momento em que a gente volta à rua, que a gente está em relacionamento com ele, ele nos manda servir. E aí, no versículo 4, levantou-se da ceia, tirou o vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Engraçado que ele interrompe a ceia aqui, né? Jesus interrompe a ceia. Mais adiante, lá em Atos, as outras pessoas estão vendo que eles estiveram com Jesus. As pessoas reconheciam que eles sentem letrados, que sentem cultos. Esses caras estão fazendo coisas diferentes. Isso não é deles. É porque eles estiveram com ele. Eles estiveram com Jesus. Ali faz a diferença. Então, se a gente quer fazer a diferença, então, se o Vinícius quer saber o que Deus quer da vida dele, O cara já chega, ele diz. Já chega e ele diz. Vai te mostrar o que ele vai fazer na vida dele. E outra coisa que aquilo me deu o reino, é que ele diz, é um homem em letrados e em cultos. E eu vou confessar pra vocês, que quando o Daísson me convidou, a primeira vez que ele me vê, Cara, mas eu não sou capaz, mas eu não sou capaz, porque ele tem cara de inteligente pra caramba, gente. Tem cara que conhece a Bíblia de cor e salteado. Ah, vai ter o meu pastor, vai ter o meu missionário, vai ter o meu orientador de ensino confirmatório, E assim, o grupo de homens da comunidade evangélica São João de Pelotas voltou ao convidado de Nosso convívio, não mais como antes, sem o café, sem o abraço, sem estar próximo. Com todo o cuidado determinado pelos protocolos de segurança, foi possível ver pelo menos o brilho no olho de cada um. Brilho pela alegria do reencontro, brilho pela paz que vem do Pai, Brilho pela esperança que viver aqui com Jesus é a diferença que nos move. Brilho por saber que há uma pátria que nos espera, sem distanciamento, sem pandemia, sem lágrimas e sem dor. Enquanto esta pátria não chega, vamos continuar aprendendo a viver neste novo tempo. O tempo é novo, mas a esperança, a fé e o amor são os mesmos. Ou talvez não sejam agora ainda maiores. O tempo é novo, mas a esperança, a fé e o amor são os mesmos. O tempo é novo, mas a esperança, a fé e o amor são os mesmos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto